Música Estamos de volta na conversa com o meu povo vivendo essa graça de um final de semana muito abençoado por Deus Neste sábado concluímos uma série muito importante, muito bonita de presença de bispos do Brasil inteiro Bispos que vêm participar conosco da bonita celebração da quinzena do Ciro Todos acompanharam que neste ano nós convidamos bispos diferentes daqueles que no ano passado aqui vieram para pregar Nós três, Dom Teodoro, Dom Vicente e eu ficamos aí um pouco de reserva quando fosse necessário mas tivemos essa presença dos bispos um deles ficou doente, Dom Hélio arcebispo de Santa Maria no Rio Grande do Sul e Dom Vicente Zico celebrou a Santa Missa no dia que cabia a Dom Hélio e é muito bom que nós estejamos vivendo essa vida da igreja cada um deles volta agradecido por conhecer essa nossa realidade do Círio de Nazaré e assim o que é nosso se espalha pelo Brasil inteiro e continuaremos fazendo assim trazendo aqui bispos que querem conhecer a nossa realidade e que vem com a sua sabedoria com a sua palavra ajudar-nos a viver cada dia melhor essa realidade que é nossa que é o Círio de Nazaré neste sábado temos uma alegria especial nosso querido arcebispo emérito de Belém Dom Vicente Joaquim Zico completa 61 anos de ordenação sacerdotal é uma graça especial uma pessoa chegar a este tempo de ordenação sacerdotal as pessoas que puderem hoje mandem suas mensagens para Dom Vicente Zico quem puder estar hoje também para cumprimentá-lo na Santa Missa às 18 horas na Basílica de Nazaré que o faça nós queremos ser este presente esta gratidão a Dom Vicente Zico pela sua vida sacerdotal eu convido todos vocês porque amanhã na parte da manhã Dom Vicente celebrará a Santa Missa na igreja de Santo Antônio Maria Zacarias às 7 horas da manhã e em seguida acontecerá a procissão em direção à Basílica de Nazaré que é a chamada procissão da festa da Padroeira a festa propriamente dita da paróquia é a penúltima das romarias ou das procissões que acontecem dentro do evento do sírio de Nazaré às 19 horas eu presidirei e Dom Teodoro e Dom Vicente Zico também estarão comigo a Santa Missa solene dominical dentro do encerramento do sírio depois como acontece todos os anos à noite temos o espetáculo pirotécnico e no domingo ou aliás na segunda-feira pela manhã às 5 horas estaremos todos presentes na Basílica de Nazaré para rezar juntos e acompanhar a subida da imagem para o Glória em seguida a Santa Missa na praça em frente à Basílica no Cã e a procissão que é a procissão mais curta mas não menos bonita também muito importante com a qual nós levaremos a imagem de Nossa Senhora de Nazaré a imagem peregrina para o Colégio Gentil Bittencourt então hoje, amanhã e depois viva conosco todas essas realidades que são importantes e bonitas dentro da experiência nossa do sírio de Nazaré eu aproveito para manifestar a minha gratidão muito grande aos padres barnabitas que são em nome da Arquidiocese de Belém esses guardiães da Basílica Santuário e que orientam também a diretoria do sírio diretoria a qual agradeço e na pessoa do Dr. César Neves sua esposa Sandra agradeço toda a diretoria todas as pessoas que trabalham trabalharam e trabalharão ainda para o sírio de Nazaré nós temos uma graça especial de uma organização que envolve tantas e tantas pessoas neste ano chegamos a 25.400 pessoas envolvidas de forma bem direta no trabalho de realização do sírio de Nazaré eu quero saber em que lugar acontece o envolvimento de tantas pessoas Deus seja louvado e todos 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 irmãos e irmãs que se envolveram no sírio recebam a minha bênção a minha gratidão cabe a mim como pastor da igreja então como o responsável do acontecimento do sírio de Nazaré ter esta gratidão às vezes a gente fica quase como espectador porque tem tanta gente que trabalha e faz as coisas tão bem feitas que eu fico contemplando a obra de Deus através da inteligência da ação da oração da presença de tantas pessoas e queremos neste sábado também responder algumas perguntas as pessoas têm feito as perguntas quando a nossa equipe está em diversos lugares e assim recolhe as perguntas do povo para a conversa com o meu povo vamos ouvir agora mais uma dessas perguntas que são feitas e dessa feita nós vamos ouvir Antônio Nascimento que é auxiliar de serviços e que mora aqui em Belém como é que fica é organizado essa programação do sírio que anualmente cada vez fica mais organizada Antônio a programação do sírio tem um núcleo que é básico nós temos as peregrinações para as quais são preparados missionários pessoas que têm um encontro no dia 15 de agosto todo ano depois nós temos uma celebração de envio neste ano foi presidida por Dom Teodoro e começam essas peregrinações 15 encontros neste ano atingimos 110 mil famílias os mesmos temas da peregrinação são assumidos depois na quinzena do sírio a presença de 15 bispos de várias partes do Brasil que vem para a pregação para a formação do povo de Deus então os temas de evangelização neste ano tocamos nos sacramentos eles fazem com que a moldura do acontecimento do sírio e nos ajudam a levá-lo adiante como um acontecimento de evangelização ainda nesta moldura nós temos as romarias peregrinações ou sírios como as pessoas chamem das diversas repartições escolas universidades e tudo isso só o que a diretoria do sírio conseguiu catalogar neste ano tivemos 163 visitas da imagem peregrina pequenos sírios realizados em repartições bancos escolas universidades daí por diante como você deve ter acompanhado então aí você tem uma bela moldura até chegar ao coração do sírio o coração o que nós chamamos sírio originalmente é o sírio no segundo domingo de outubro uma grande procissão santa missa procissão chegada a basílica santuário de nazaré vamos dizer assim esse é o núcleo do sírio aí nós vamos encontrando outras formas de manifestação da nossa devoção que foram se agregando pouco a pouco nós temos um tempo de lançamento do sírio ainda no mês de maio lançamos o cartaz do sírio depois naquela semana temos a abertura oficial do sírio com presença das autoridades a apresentação do manto dois dias completos de adoração porque sabemos que o sírio não é fruto só de nossas mãos e sexta sábado e domingo o traslado da imagem peregrina que vai até Anandeua Marituba e depois fica em Anandeua no sábado esta procissão rodoviária até Iquaraci a romaria fluvial a moto romaria a descida da imagem a santa missa no colégio gentil Bittencourt transdadação para depois vir o sírio passar dessa realidade dentro da quinzena nós temos a romaria da juventude temos a romaria das crianças temos a procissão da festa que acontecerá amanhã temos o resfírio com a subida da imagem a missa e a procissão para o colégio gentil Bittencourt queremos manter este esquema básico que não é pequeno se Deus nos inspirar ou se forem necessárias outras coisas a serem organizadas nós todos queremos ponderar tudo isso com muita clareza com muita tranquilidade o sírio foi se enriquecendo no correr dos séculos então Antônio é assim que este grande esquema é organizado mas se você imaginar o como trabalha essa diretoria do sírio o como trabalha a guarda de Nazaré e depois no sírio se agregam outras guardas de várias paróquias quantos voluntários quantas pessoas se colocam à disposição eu louvo a Deus por tudo isso eu posso dizer-lhe Antônio e a todas aquelas pessoas que nos acompanham vai além das nossas capacidades humanas se alguém disser em qualquer cidade deste mundo organizem um evento de mais de dois milhões de pessoas provavelmente neste ano teremos chegado a dois milhões e trezentos mil no domingo em qualquer lugar dá para arrepiar os cabelos e aqui nós fazemos isso com a maior tranquilidade Deus seja louvado por isso muito obrigado Antônio pela sua pergunta e agora vamos ouvir Maria de Nazaré Moraes professora que é da vigia aqui no Pará é Dom Humberto eu gostaria de saber quais são os melhores métodos para evangelizar os mais os romeiros para que eles possam ser mais fiéis na sua igreja porque o que eu percebi ultimamente que muitos católicos se afastaram da igreja católica então eu gostaria assim de perguntar para o senhor quais são as melhores formas para buscar novamente esses católicos para a nossa igreja que nós não deveríamos perder né eu penso que a igreja está fazendo o seu dever obrigado Maria de Nazaré pela sua pergunta nós temos organizado o sírio com muita seriedade com muita dignidade a evangelização dos romeiros eu penso o que os padres barnabitas fazem atendimento de confissões outros padres também ajudam mas o núcleo principal depende dos padres barnabitas as celebrações bem feitas a santa missa a adoração tudo aquilo que é feito na basílica de Nazaré pensemos a força evangelizadora da acolhida que acontece na casa de plástico pensemos naquelas pessoas que se preparam para evangelizar na corda durante o sírio pensemos que nos dias do sírio musical sempre tem pessoas encarregadas da evangelização durante os shows que se realizam as pregações da palavra de Deus imagine uma coisa Maria de Nazaré o que a nossa TV Nazaré Rádio Nazaré Voz de Nazaré nosso sistema de comunicação também para a internet como nós temos trabalhado e eu digo ao pessoal nosso aqui que são verdadeiros heróis porque aqui se faz de tudo para que a voz da igreja a palavra do evangelho chegue a todas as pessoas ah mas vem o depois aí eu agradeço a sua pergunta o depois é o trabalho nas paróquias há algum tempo atrás alguém me perguntou por que se criam as paróquias aqui em Belém ah porque ali na paróquia em que a pessoa é cultivada ali é que ela é visitada pensemos no projeto igreja de Belém em missão ali é que as missões chegarão a cada a cada realidade a cada ambiente é ali que acontece esse cultivo do povo de Deus e eu louvo a nosso senhor por isso acontecer estamos quem sabe longe de chegar a tudo aquilo que precisamos fazer mas graças a Deus estamos trabalhando muito e eu agradeço pela sua pergunta e que nos ajuda a cada vez mais apurar o nosso trabalho de evangelização desejo um bom final de semana uma boa conclusão da quinzena de Nazaré e da grande celebração do Sírio de Nazaré abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém Amém